Tu és romântica, amar-te é reviver em mim Antiga ilusão de ter paixão, de ardor sem fim Tu és romântica, contigo sentirei enfim Mas ser todo o calor de um sol de amor no coração Tu és a música que sempre eu quis compor Inspiração de ter um paraíso de amor E eu romântico, meu sonho bom é só meu bem O coração vou dar somente a ti e mais ninguém Porque és romântica também O coração vou dar somente a ti e mais ninguém Tu és a música que sempre eu quis compor Inspiração de ter um paraíso de amor E eu romântico, meu sonho bom é só meu bem O coração vou dar somente a ti e mais ninguém Porque és romântica também Romântica 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 Romântica